Obrigado. 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 Um, mas, o que é o que se afirmou o que eu estou falando. Contenta! Contenta é sim, deve ser mais importante. Então, as pessoasalkam sobre isso, como pelos depresistentes, como você já sabe o TELANGANA, JCJ, como você já sabe o AP, o pre-speecho e defomso é tudo, como o Homino & Children, o Human Rights eigentlich, o Legal Ato Access to Justice. E aí ... E aí, o que é isso? Existe isso no artigo, em 1966, no political and civil rights, o que as pessoas dizem que anti-discriminacion against a woman, em 1967, isso é o básico que eu quero dizer. Agora, eu quero fazer o UDHR. Então, o artigo 3, o artigo 3, o que a vida é a segurança de pessoa. Todo mundo tem. Isso é o artigo 21, o que a vida é a segurança do que a vida. . . . . . Artigo 5, no one shall be subjected to torture, cruel, inhuman or degrading. Portanto, custodial violence, police investigation, human rights, etc. Artigo 7, all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. So, Article 14. In 1966, Civil and Political Rights, Article number 3, but there are similar words here. This is the basics. If you want to mention this, we will start the introduction, gender justice, equality, and identity. If you want to mention this, we will start the introduction. If you want to mention this, you will be interlinked. If you want to mention this, you will be able to mention this. If you want to mention this topic, you will be able to mention the fundamental rights. I will mention the fundamental rights of the woman, child, Article 15, 14, and 16. And then, Directive Principles. Fundamental rights are important to be the dhirektu principles. If you want to mention the law enforcement as a law enforcement principle, You will be the dhirektu principle, they will be the dhirektu principle. The UNIV is 44 who is the enforим. Now, the environment protection is 48. So, fundamental rights and directives are important to be the right. Once they are making a lot of the directives principles, it is important, yes. So, the fundamental rights are then directives to be the right. Então, depois de fazer isso, o que é 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 o que é? Não precisamos fazer isso em cada um dos tópicos. Então essas são os detalhamentos. Para fazer os detalhes, há uma decisão de fazer um sistema. Não tem a judicial review. Não tem a judicial activism. Não tem a judicial activism, não tem a judicial, não tem a judicial, assim é que o caso, Então, primeiro caso, o que é 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 o que é? E aí, o que é isso? Então, quem não é? O que é? Então, a definição do Judicial Activism é a definição. Por isso, o que a gente faz com a democracia como india? Como você pode fazer um serviço. A serviço do serviço. A serviço do serviço do serviço do serviço. O serviço do serviço do serviço do serviço do serviço do serviço do serviço. E você precisa do serviço do serviço do serviço de serviço do serviço do serviço do serviço. O serviço do serviço do serviço do serviço. belts, as azej buzz gram中國512 rack itu comunicado de serviço. Sr. P RN, como o judaço de queira ser queira ser do fato de queira ser do fato de queira티 queira ser do fato de queira ser do droite de queira ser uma lei Então, o que é o que é o que é? O que é que é? Então, o que é o que é o que é o que é? Então, o que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? mas geralmente a judicial, uma boa poderão. O tipo de movimento, o artigo 226, o artigo 226 ou uma boa qualidade, e ainda mais e mais mais ou menos, fica maiszony. mas também há se sentir o outro leitz. Então, a gente tem que fazer isso. E aí E aí E aí E aí A gente chama a cjagarrê tour, cjagarrê words, recent jess net 20, speeches, concentrações, Fazendo oi, discutindo oi, discutindo oi, discutindo com oi. O que oi, discutindo oi, discutindo oi. Novo, novo, a gente fala sobre oi, discutindo da gente. É a primeira pergunta que tem a gente, E aí E aí E aí o que você não se vê, não se vê, não se vê. e aí, o que também vai fazer o ex-presidente brasileiro com o custo-all-companço. Isto aí, a senso é de acordo com a legislação, a non-cooperative é-executive. K cooperar com o super- Forward com orutismo, isso é um desafio. A executiva e-operative é, ainda é, ainda é que nós... Nesse-supro, borrow a operação da campanha, com a infrastructure, não precisamos, utilizando, indemninhas, trunités, computarais, E aí, o que é isso? Disfuncional Criminal Justice System Disfuncional Criminal Justice System Penal developmental skills Quando a gente encontra um problema, ou não há um problema, não há um problema, não há um problema. Não há uma situação, não há um problema. Então, em lei diz que o crime é a violência. Não há violência, não há violência. Não há violência em social. Porque no crime, não há violência em violência. E aí, o que é isso? Então, isso é um novo desafio. E aí, vamos lá. E aí e como comentarmos o que está explicado... como a gente falando... que eu amo o que a gente... por um comentar, como eles falam, como são as negras... e aí... o mesmo que a gente tem que... Então, vamos lá, vamos lá. o que acontece, o que está no país, você estava no país, está no país é. é. o que está no país, é. a gente tem isso e. o que está no país, E aí E aí E aí O que é que é que é que é que é? E aí, o que é o que é? a diferença é mencionado e aí a questão é que ali arbitrage a gente mediales e conciliares e diferenças edgaram o que acontece com a settlement e advantei com mediataities como um comma existe de aumento e todo o ADR e desavantei e o desembargamento e o aconso o que é necessário o que é ação o que acontece com o ADR para isso Então, conciliação e mediasin. 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 Então, conciliação e medias. Então, conciliação e mediasin. Obrigado. Então, conciliação e mediasin. 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 Então, conciliação e medias. Obrigado.